Salve pessoal, vou aqui conferir a minha pontuação do meu time do Campeonato Espanhol no Prêmio League Vamos lá começar aqui pelo goleiro Niaque Penha 1.30 e na defesa de João Cancelo 1.0 Gimenez 6.25 Ronald Araú 5.65 E Miguel Gutiérrez 2.90 E no meio de campo de Frank De Jong 13.15 Alex Garcia 4.55 E Bellingham 6.75 E no ataque de Rodrigo 4.10 João Félix 2.10 E Lewandowski 4.60 Lewandowski foi o capitão da equipe e o técnico Xavi 6.36 E a parcial foi de 58.71 Essa foi a minha pontuação do meu time do Campeonato Espanhol no Prêmio League E aí quando você pontuou seu time do Campeonato Espanhol no Prêmio League Deixe nos comentários Esse foi o vídeo Obrigado a todos que vão vir aqui Obrigado a todos que estão no canal Gostou do conteúdo não é inscrito? Inscreva o canal Deixe o like É nóis até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí